Gente, eu descobri esse canal de verificação, eu vim uma passada rápida aqui com vocês, né, depois de muito tempo. Gente, eu não tô conseguindo gravar direito o Roblox, hoje eu tentei, mas eu não consegui, porque eu tava tentando, mas o celular bugava. Sabe que o celular aqui que eu gravo não tá muito bom atualmente, mas eu uso ele pra ver vídeos sociais, mas... Então, eu queria mostrar uns tempos no meu Instagram, e o nome é o meu, que é esse daqui, o meu Instagram, e o meu nome é esse que vocês tão vendo. Aqui, ó. Tudo que eu posto é só de aviação. Sabe por que eu gosto de avião, sabe? E é isso, então, espero que vocês tenham gostado, porque vocês também me sigam aí.